Aaaaaaah! Hehehehe! Hehehehehe! Hehehehehehe! 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 Dudu Alegria! Com vocês! Todos os dias! Acordando! Jantinho! De você! Dudu Alegria! Todos os dias! Não deixa de ver o meu programa! Dudu Alegria! Com você! Com cabeça! Ou sem cabeça! Dudu Alegria! Mais um veículo de comunicação! Não preciso de estar com a minha cabeça! Pra fazer a sua divulgação! Dudu Alegria! Com vocês! Com um olho só! Dudu Alegria! É diversão! Todos os dias! Happy Halloween! Hehehehe! Hehehehe! Dudu Alegria! Com vocês! Todos os dias! Juntinho! 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 De você! Um! Já era bom! Dois! É muito melhor! Fazendo! Todos os dias! A divulgação certa! Do seu business! O seu business! Vai pra praça! Com uma responsabilidade! Com o divulgador! É uma real! É uma real! Programa! Dudu Alegria! É diversão! Todos os dias! Entre! Entra em contato! Com o programa! Dudu Alegria! Para colocar! Sua divulgação! Não deixe! Não deixe! Pra depois! O que você possa divulgar agora! Porque! O seu business! Depende de você! Se você quer o seu business! Melhor! Em alta! Veículo de comunicação! Entre em contato! Com a nova programação! Do nosso programa! Dudu Alegria! No telefone! 781-888-0376! Programa! Dudu Alegria! Entendimento! Todos os dias! Entra em contato! Com a programação! Do programa! Dudu Alegria! Para colocar! O seu Advertise! Thank you! Have a wonderful day! Dudu Alegria! Com vocês! Todos os dias! Muito obrigado! Obrigado! Por tudo! Pela paciência! E aquela tolerância! Um! Já era bom! Dois! Dudu! Alegria! Diversão! Todos os dias! Acordando! Juntinho! De você! Agora despertando novamente! Juntinho! De você! Com uma cabeça! Eu agora sem nenhuma! Programa! Dudu! Alegria! Com você! Todos os dias! Olha o coração! Aí! Pra você! Programa Dudu! Alegria! Com vocês! Todos os dias! Com a luz! Alegria! Com a luz! Comus!